Olá, turminha! A gente vai aqui fazer uma pequena revisão, para que as famílias também entendam como que nós estamos estudando isto em sala de aula. Então, a gente tem aqui, né, 16 mais 17, sempre trabalhando com centena, que é o zero, dezena e a unidade. Eu uso o meu quadro posicional, porque eu tenho uma dezena e seis unidades. Eu tenho uma dezena e eu tenho seis unidades, tá? Coloco aqui cada um no seu lugar do meu quadro posicional, mais uma dezena e sete unidades. Então, eu vou pegar uma dezena e vou pegar sete unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, está aqui. Eu sei que eu posso fazer a troca quando eu tenho mais de dez ou dez, né, de cada elemento. Então, eu vou trocar dez por mais uma barrinha. Vamos ver se dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, dá para trocar. Então, a gente troca e a gente já tem o resultado. Trinta e três. Assim, a gente está fazendo todas as nossas continhas, né? Isso tudo aqui a gente está fazendo na nossa prática. Para entender a multiplicação por parcelas iguais, a gente está trabalhando da seguinte forma. Primeiro, eu faço a escrita aditiva. O que é isso? Em cada grupinho, eu preciso perceber quantos elementos tem. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, eu tenho três mais três, que somando tudo vai dar seis. Quantas vezes eu estou vendo o número três? Olha, professora, duas vezes eu vejo o número três, que também vai dar seis. Aqui, é a mesma coisa na escrita multiplicativa. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes eu vejo o número cinco, que vai dar vinte. Quando eu represento isto na minha reta numérica, quantas vezes a quantidade quatro foi adicionado? Porque eu sei que pulou do zero para o quatro, então foi de quatro em quatro. Eu conto as vezes que eu andei igual joguinho da trilha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vezes foi adicionado o número quatro. Então, como que será essa escrita aditiva? Eu vou fazer dez vezes o número quatro. Quatro mais quatro mais quatro. Faço dez vezes. Igual a quanto? Bom, quantas vezes, né? Porque eu vou fazer dez vezes, tá, gente? Então, deixa a tia Dani fazer aqui para ficar bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aliás, aqui seria só o quatro. Quantas vezes eu vejo o número quatro? Tia Dani, dez vezes eu vejo o número quatro, que vai dar quarenta. Essa é a nossa aula da semana passada, tá? Só uma pequena revisão. Tchau. Tchau.